Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês uma receita de filé de frango milanesa usando creme de leite e farinha de rosca. Vamos conferir como é que faz? Então bem, eu peguei o peito de frango e cortei em filézinhos, dessa forma. Agora eu vou dar uma pequena temperada nele, vou jogar um pouco de sal e um pouco de vinagre. E vamos misturar. Isso. Agora eu vou preparar o creme de leite para a gente poder envolver o frango. Agora eu pego uma outra bacia e uma caixa de creme de leite. Essa aqui tem 200 gramas. Vou despejar o creme de leite todo dentro dessa vasilha. Agora eu vou temperar esse creme de leite. Eu gosto de usar esses temperinhos prontos aqui. Esse tempero pronto, na verdade, ele é com especiarias. Eu sempre fico de olho no quanto que tem de sódio por causa da minha filha. Não sei se dá para enxergar ali, nesse caso aqui, o sódio não tem nada, é zero. Então esse aqui eu posso usar e ela vai poder comer também desse frango com a gente. Esse daqui, ele tem alho, cebola, cebolinha, salsinha, açafrão, colorau, orégano, manjericão e um pouquinho de pimenta calabresa. Mas ele não é muito picante. Eu já usei para outras coisas aqui em casa, ele não é muito picante. Então eu vou usar ele aqui. Vou e coloco um pouco aqui. Daí vai do gosto da pessoa, temperar como quiser. Feito isso, vamos mexer. O legal desse aqui tem um colorau que ele vai deixar uma corzinha também no creme de leite aqui, ó. E vamos dar uma experimentada. Vamos dar uma experimentada. Botar um pouquinho de sal. Eu sempre coloco pouco sal na nossa comida aqui em casa. Porque depois que a minha filha nasceu, a gente começou a cuidar bastante. Todo mundo deve cuidar, né? Mas pelo fato dela ter um probleminha no rim, a gente cuida mais ainda. Então, tá aqui feito o cremezinho. Agora eu vou pegar o frango e vou colocar aqui dentro. Ó. Coloquei. Agora eu vou mexer e deixar... Tem que deixar todos eles bem envolvidos nesse creme de leite. Prulou um pouco ali, ó. Mas faz sujeira mesmo. Por isso que a gente já faz em cima da pia, né? Ó. Terminei de misturar. Agora eu vou deixar descansar. Pra que todo esse gosto desse tempero pegue no frango. Eu vou tampar com um prato e vou colocar na geladeira. Daqui a pouco eu volto aqui pra gente passar na farinha de rosca e colocar pra assar. Pronto, gente. Tirei a mistura que eu fiz do creme de leite, os temperinhos e o filé de frango da geladeira. Deixei por uma hora e meia dentro da geladeira. Então agora eu vou pegar o filé de frango daqui. Envolvido no creme de leite. Vou passar ele na farinha de rosca. Feito isso, coloco numa assadeira untada com um pouco de azeite. Vou colocando um do lado do outro. Vou colocar um do lado do outro. Então tá aqui Estão prontinhos eles Pra mim colocar no forno Sobrou um pouco ainda Eu vou tampar Vou deixar na geladeira Pra nós podemos comer esse daqui na janta Eu faço fresquinho na janta Agora eu vou pegar E vou colocar No forno pré-aquecido A 180 graus Vou deixar por meia hora E depois eu já venho aqui ver como é que ficou Qualquer coisa daí eu vou cuidando Então eu deixo meia hora pra ter certeza que ele vai assar E depois eu vou monitorando a corzinha dele Ó gente, da meia hora ele tá assim Vou dar uma virada nele E depois eu vou colocar mais um pouquinho Então ele tá assim Meia hora Agora eu vou pegar E vou virar ele Pra ele pegar do outro lado Ó Ó Tá bem quente, né? Então Ó, ficou a casquinha Então eu vou virar todo ele Eu não vou conseguir fazer com uma mão só Então eu vou virar todo ele Deixa eu primeiro tentar desgrudar aqui Ó Então tá Tô desgrudando ele primeiro Porque senão ele vai fazer igual aconteceu com aquele ali, ó Ficou a casquinha ali Ó, desgrudei Tá todo desgrudado Agora eu vou virar Pra ele assar do outro lado Ó Fica muito gostoso Essa receita aqui Quem me ensinou foi a minha mãe Eu adoro fazer A bacia tá dançando Não quer ficar parado Forma, né? Então Virei Vou deixar mais uns 10 minutos no forno E vamos ver daí Se já está pronto Pronto Deu uns 10 minutos Eu vou tirar Tá pronto o nosso filé de frango E assim ficou Aqui tá o filézinho de peito que eu fiz Ele parece que deu uma tostadinha Vou pegar com a mão Mas a minha mão tá limpa, tá? Ó Mas ele tá bem assadinho Feijãozinho Carol adora feijão Eu fiz um feijão Tem um feijãozinho O arroz branco E uma salada de brócolis Vamos comer então Até a próxima E é só E aí E aí Tchau, tchau.